Marca de vida pra esticar bandido, no Rio de Janeiro Que anda de Glock na cintura, moleque maneiro Ela joga na cara, diz que eu sou um bom partido Pede-se dois MCs, tá indo aqui no Bang Bang O que vai escorrer? Sangue! O que eu vou, na mocinha é o golpe que faz o improvisado Acho melhor você ligar, sério, senão vai sair derrotado Eu digo isso porque eu tô percebendo a tua cara de chapado Mas isso não tem problema, é tal porque eu reparo que eu tô improvisado No seu boné, dê suavemente Vou atirar na sua cara, você pelo pente E eles não vão te reconhecer, eles vão ter que te reconhecer pelo dente Tá ligado, mano, que aqui eu sou potente Você não entende, eu sou mais inteligente Você tá ligado, eu tô fictoretto Eu não tô enxergando ninguém na minha frente Tá ligado, mano, que eu vou te batendo Você não entende o burro no caminho E eu sou boné, tem suavemente Eu sou mais suave que a onda do vinho Tá ligado, né, meu mano, que eu não sou de vinho Você tá ligado, que aqui no rimo feio Eu te corto no meio, aqui eu não faço feio Eu não sou o vinho, mas você sabe pra que o golpe veio O golpe veio pra perder de 2 a 0 no enredo Eu sou vinho tinto, tu é vinho seco Entendeu, Ita, beleza? Só vinho tinto usando a tinta da caneta Referência com o ataque Você sabe fazer? É uma perguntinha que eu tenho pra você Aí ele viu que percebeu que o chulê tá chapado Vamos falar, olhar pro olhar Eu tô vendo que tu tá acelerado Não é concreto Na farmácia que nós vai Tem o que se deixar calmo e o desperto Entendeu? No intuito A farmácia que nós vende Pode deixar devagar ou deixar esperto Nós agrada todo o público Primeiro round daquele jeitão Família Final, irmão Final Gritou pra um, não grita pro outro A gente já vira aí uma vez em cima Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi o rap, família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi o chulê, família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi o chulê, família Será que eu acreditar O chulê, um a zero, cross Só que o beat é pra nós Isso é roda cultural Não dá uma assim, eu vou falar Quando eu dizem é tipo assim E vocês dizem tipo A 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 Caralho é isso Rima de 3, 2, 1 Tempo Eu vou chegar devagar no sapatinho Sei que vocês gostam que eu rima assim Não te falei, é monarquia Tipo assim, tipo A Eu sou tipo rei Quem entendeu Geral percebeu Não é nem florte Não sou tipo rei Sou o bobo da corte Assumo que sou engraçado Tenho ideia Eu só comovo a plateia Até porque perante os crias Você rima sério Eu tenho troca de energia Eu tenho ideia Antes de rimar Eu já estive no lugar da plateia Tem que entender que não é ácido Antes de fazer freestyle Nós temos que fazer espetáculo Você não raja energia porque você tá fudido Embora Só se diria minhas costas Eu sou o gato pretinho Você é o babu da corte E vai tomar no cu Ele é o babu da corte Se fudeu da Red Bull Terceiro! 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 É? É? Caralho! Muito barulho pro terceiro hand! Partiu! Final! Começa daquele jeitão, final daquele jeitão, mano! Vocês estão vendo o chapado dentro do filho do chão, mas não vê, mano! Levanta a mão então, meus aliados, que energia não tá agindo, vem, levanta a mão! Só quem é mamãe levanta a mão aí, rapaziada! Levanta a mão! Ó, quero levantar a mão! Chegar em casa vai dormir sem jantar, vai tá sem luz! Vou pra cá logo! Vou pra cá sem luz! Tá fechado o rio! Não, barulho é final, mano! Levanta a mão, que a energia é contagia, pô! Ó, ó, vai dormir sem jantar, vai chegar em casa vai tá sem luz! Só quem vai ser resistente! Vou nem falar que tu vai tá aí no bueiro do teu bico! O papo vai já tá tão puxando, tem o B&M! Vai levanta a mão, que a energia é contagia! Traz alto o beat pra não é matador! Vem, 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 vem! Você tá ligado? Eu só vou te batalhando, meu mano! Eu vou te matando por fora e por dentro! Bata esse cara no dentro! Ótimo do trio e no bumbeto! E nos quatro elementos! Tu tá ligado, né mano? Que agora batalhou comigo e é que cê se fudeu! Sabe por que que eu me sinto rei? Eles igrejam que sou rei porque eu sei que cê é pleibel! Tu não entendeu? Postura de rei, nós é pleibel! Tá bom! Entende agora, ó minha família! Roda da Rocinha é tipo revolução francesa, queda da Bastilha! Tá ligado, né, meu mano? Que agora eu vou te matando por isso que agora você não altera! No seu olho você tá ligado que eu não vejo sangue no seu olho, eu não vejo arte da guerra! Tá ligado, né, meu mano? Que agora eu vou te batendo por isso que eu não entende, cê se já viram! Tá ligado, né, meu mano? Que agora eu vou te batendo por isso que eu não entende, cê se já viram! Tu falou nada com nada, só deu um raio e vai pro raio que eu parta! Nunca ensinaram a olhar no olho de um psicopata! Feijão com arroz, vai encarando, tu sabe o que vai acontecer depois! Tá ligado que o que vai acontecer depois? Vou te batendo e não mando um walker! Eu vou atirando na sua cara, minha bala tá te procurando igual o Stalk! Cê vai se fuder e engove! Se você estiver no meio do beco, escuta o som Kalashinikov! Esse foi fraco no improvisado! Tô me procurando mesmo, não é de hoje que o Júlio é o procurado! Nesse instante, sou ator principal, tá achando que todo mundo é para o figurante? Eu falo o figurante! Fácil com o dia, cê não é prático! Você é o procurado! Mas morri com a matemática! Aí, meu mano, tá ligado? Eu vou te batendo! Cê não tá desenvolvendo! Tô te matando, cê nem tá vendo! Como que eu não tô vendo? Se eu tô, calmo, rimando na batida! Você também não é matemático, então não toma conta da minha vida! Entendeu a rima que eu mandei nessa pista? Sou matemático na Sibéria! Eu me mando é frio que é alcoolista! Frio que é alcoolista não! Você é um zero à esquerda, é sem esquema! Eu não sirvo pra tomar conta da tua vida! Cai pra dentro do problema! Quando eu tô virgulado, é que a conta começa! Cai pra dentro do problema! A minha carcaça é essa! A minha é essa! Tô é fraco, não tem problema não! Cai pra dentro do problema! Fora tá a solução! Não entendi o esquema tático? Cai pra dentro do problema! Não era o Schuller que era o matemático! Caralho! Olá, caralho! Meu papai! Meu papai! Meu papai! Senhor merece! Senhor merece! Agora, caralho! Papário! 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 Mito barulho pra essa final, Sibéria! Caralho! Sem batifaria no bagulho, hein, irmão? Calma, trampa. Final terceiro round, vocês pediram. Vocês ouviram aí uma dos MC, mas lembrando que o campeão vai levar a bag do Cria. Fora o respeito de vocês, que é a mais importante. Então vamos votar na moral consciente. Vote consciente. Barulho só pra quem achou que foi o Rope, família! Tá bom? De lei, de lei. Tá bom, tá bom? Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi o Chine, família! É o mole, é o mole, é o mole. Sem desmerecer ninguém daquele jeitão, Chine, campeão, pé do céu, sem mais tinta na rota futura da Rússia! Chine! Chine! Chine!